Olá amigos, amantes e apaixonados por orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquidicas. Eu sou a Vanessa Merle e muito obrigada por você estar conosco aqui no canal Orquidicas. Pessoal, dando continuidade a esses vídeos noturnos que eu não tô conseguindo fazer durante o dia, das florações aqui do nosso inverno e tem gente que pensa que não tem floração no inverno, né? Vocês não imaginam a quantidade de plantas que florescem nessa época, é incrível. Tem uma planta que eu gosto muito, eu tenho essa planta desde 2017, comprei uma mudinha e hoje, na minha opinião, ela tá linda. Não sei se vocês conhecem, mas eu quero mostrar pra vocês. Essa daqui, pra quem não conhece, é a Júmela Sagitata, tá? Deixa eu ver, ó, não sei se vocês conseguem enxergar, que além das flores abertas, nós temos mais botõezinhos aqui por abrir. Então, se você já viu uma mudinha, pequenininha, parecendo uma vanda pra ser vendida, às vezes numa exposição, e você olha, vê esse nome estranho, Júmela Sagitata, fala Ai, não deve ser legal. Meus amigos, essa planta é linda, é linda. Todo ano floresce, sem distinção. E eu quero... olha aqui o tamanho. E eu quero falar delas pra vocês hoje, tá? Então, vamos lá. A Júmela é uma planta que ela é nativa de Madagascar, do leste da África, ok? É óbvio que eu teria uma planta dessa, porque todas as plantas que eu encontro, às vezes, eu posso até não conhecer ainda a espécie. Quando eu tô em algum lugar, eu tenho uma memória boa pra guardar a forma de vegetal, tipo de floração, eu posso até não ter o nome da planta de cor, mas eu bato o olho, eu sei que eu não tenho, eu sei que é uma planta que pode ser muito interessante, e acho que é por isso que a minha coleção é tão diversificada assim. E foi o que aconteceu quando eu vi pela primeira vez a Júmela Sagitata. Achei incrível, primeiro porque era uma planta monopodial, eu acho legal as monopodiais, eu gosto, tenho bastante aqui as vandas, os angrecus, as rincostiles, a neofinete, a falcata, como eu mostrei pra vocês, são todas plantas monopodiais, e eu acho bem legal o tipo de vegetação dessas plantas. Mas o que me chamou a atenção nessa planta, à primeira vista, quando eu vi, foi a floração dela. Vocês conseguem enxergar, deixa eu ver se eu consigo segurar sem derrubar, que a flor, além de ser branquinha, que ela tem um apêndice aqui atrás, olha que legal. Vocês lembram qual é a outra planta monopodial que costuma ter apêndice assim? Os angrecus, certo? A gente pode dizer que a Júmela é prima do angreco, tá? É uma prima, não muito distante, mas é uma prima dele. A Júmela é uma planta de cultivo médio. Por que que eu vou falar isso? E agora talvez eu vou dar uma dica que muita gente que eu conheço que tem essa planta fala que ela morre, que ela não floresce, que ela não vai pra frente. Toda vez que a gente vai comprar orquídeas de orquidários profissionais, é óbvio que a maioria delas a gente encontra em vasos plásticos. Às vezes só no substrato de pinos já bem velho, às vezes só no esfagno. Por quê? Cada orquidário tem seu clima, tem seu manejo, então a pessoa cultiva até aquele momento que ela te vendeu da forma que dá certo no ambiente dela. Então, quando eu insisto que quando você chegar com uma planta na sua coleção, você faça o replantio pra que ela se adapte ao seu clima, é isso que eu quero dizer. E eu já cansei de ouvir gente falar, eu já cansei de comprar Júmela, ela não vai pra frente, ela morre, ela apodrece, ela não dá flor. Primeira coisa que você tem que fazer com a sua Júmela que você tiver em casa, põe essa planta num cachepô, gente. Essa planta ama vegetar num cachepô. Porque o que acontece? Vocês conseguem enxergar que ela é monopodial, mas olha quantas frentes ela tem. Diferente da vanda, que vai crescendo pra cima, e de vez em quando pode ter uma muda, essa planta vai abrindo várias frentes. Por isso que ela fica essa tolceira bonita. E ela tem raízes extremamente finas. Vê se vocês conseguem enxergar. Muito diferente da raiz de uma vanda, que é aquele boticão grosso, com aquele velame, que quando você molha, você vê ficando verde. Plantas com raízes finas. Oncídios. Todos os híbridos, os oncídios. Miltoniópsis. Bialara. Comanara. Esse povo, Gomesa, gosta de vegetar com raízes livres. Então, quando você coloca essa planta num cachepô de madeira, com o substrato drenado, é aí que ela vai pra frente. Pronto e acabou. Então, se a sua júmila não tá indo pra frente, tá no vazinho plástico, coloca ela num cachepô. Ai, Vanessa, mas eu não tenho cachepô. Pode colocar num toco. Essa planta, ela vive, é encontrada na sua grande maioria vegetando da forma epífita, tá? Também é encontrada vegetando de forma rupícola. O que é rupícola? Nas pedras, tá? Em fendas nas pedras. Não esqueçam disso. Não adianta pegar um pedaço de... de granito e colocar ela ali no seco, que não é assim que ela vegeta. De uma outra forma que as rupícolas vegetam, ok? Ela curte aproximadamente 70% de sombreamento. Apesar dela ser monopodial, você não pode colocar ela lá em cima, que nem eu coloco as vandas, tá? Não esquece disso, que ela não curte tanta luz. Tanto que... Agora o sol do inverno, dá uma viradinha aqui em casa, o lugar que ela fica, tá vendo onde pegou o raio de sol? Queima geral, tá? Tem duas folhas aqui amareladas, tá vendo? Essa planta, ela não caduca. Não é daquelas que perdem as folhas pra depois nascer de novo. Quando ela fica nessa situação, que fica amareladinha assim, obviamente ela vai perder essa folha. Vai ser dispensada na hora que a planta quiser, mas é uma planta que fica com esse vegetal... Vou mostrar de novo. Lindo! O ano todo! O ano todo você tem essa planta linda no seu orquidário. Eu acho incrível o vegetal dessa planta. Acho muito lindo. A floração dela costuma durar uns 15 dias. Só que ela sempre solta vários botõezinhos. Então, saiu três, abre, quatro, abre, vem mais atrás, demora. O período de floração dela é comprido, é legal. Tem perfume, um perfuminho gostoso, levezinho. Como ela tem flores brancas, vocês já sabem disso, a gente já conversou. Geralmente, na sua grande maioria, todas as orquídeas que têm flores brancas, exalam o perfume muito mais forte à noite, porque elas costumam ser polinizadas por polinizadores noturnos, ok? Então, à noite, sempre a júmela, o angrecom, a braçávola, sempre vai ter o perfume mais forte à noite, ok? Não se esqueçam disso. Ela gosta de umidade média. Cuidado, principalmente se você coloca ela num vaso, se você coloca com esfagno, ela apodrece, apodrece geral, se ela ficar muito molhada. Por isso que eu indico o cultivo no cachepô. Ainda que você dê uma erradinha na mão, na rega dessa planta, se ela estiver no cachepô, ela vai secar rápido e você não vai perder. Ela apodrece de sair os pedaços assim inteira. Então, muito cuidado com elas. A minha eu deixei um tempo, no primeiro ano, no vaso cerâmico. Ela ficou meio que vai, não vai. A hora que eu coloquei no cachepô, foi pra frente que eu não tive mais assim, não tenho o que reclamar dela. Uma coisa que eu já reparei, essa planta não curte frio, tá? E aqui, nessa época, faz frio. Então, esse inverno tá legal. Esse inverno ainda não deu temperatura negativa aqui em casa. E o que que acontece? Nos anos em que a temperatura não fica tantos dias negativa, ela dá mais flores, que foi o que aconteceu aqui esse ano. Ano passado, acho que ela deu três florzinhas, foi mais frio. Ano retrasado. Três florzinhas só. Esse ano, ela já tem, deixa eu ver, haste passada aqui, ó. Tá vendo? Já floresceu aqui embaixo, já passou. Tá florescendo aqui, já vai passar. Tem mais botão aqui pra abrir. Tem botão aqui do lado. Então, se você mora numa cidade fria, procura abrigar ela desse frio intenso, de muito vento. Como ela vegeta com a luminosidade de 70%, ela até, eu conheço gente que cultiva 50%, mas ela fica toda amarelada, que nem tá aquelas folhas que eu mostrei, não fica bonita, que nem tá essa minha aqui. Então, eu indico 70% de sombreamento. Aqui ela tá no meu segundo andar, tá? É onde ela fica. Então, cuidado com frio e cuidado com muita umidade, porque ela pode apodrecer. Ela é conhecida como orquídea leque, lá em Madagascar e que chique. Realmente, ela parece um leque. E, como eu falei pra vocês, é prima do angreco. Então, se você não conhecia, passou a conhecer a Júmela Sagittata, se a sua tá em casa, não tá indo pra frente, não floresce, se floresce fraquinha, se não entolcera, pode fazer o que eu tô falando. Pega essa planta, substrato de orquídeas epífitas, coloca num cachepô, que você não vai se arrepender. Você vai ter muita floração da Júmela. Vai ficar essa planta linda, maravilhosa. Olha que tolceira linda pra ficar no meio do seu orquidário. E, ó, não deixa pegar sol que queima, tá? Prima do angreco, orquídea leque. Médio cultivo, então, gosta de umidade. Nem tanto. Não tem que ficar molhada, nem paçocada. Gosta que as suas raízes fiquem livres, ok? Espero que vocês tenham gostado. Quem não conhecia, fica conhecendo a Júmela Sagittata, uma orquídea nativa de Madagascar, do leste da África, e que, se cultivada da forma correta, vai muito bem aqui no nosso país, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, que eu vou continuar mostrando as nossas florações do inverno. Tchauzinho! Tchauzinho!